Não, pô, aí tá beleza, a live cai três vezes, essa é a terça, não, essa é a segunda, não vai cair agora mais de novo, aí você, você nem pode vestir também, né, o bagulho caiu, mano, segunda vez já que eu, que minha live cai, mano, tá de sacanagem, troca. Aí não, aí não, aí não, segunda vez já, hum, fazer a live não cai agora, não pode cair agora não, tropa, tava na partida, caiu marcar o feio, o bagulho começou a me tele, o bagulho começou a me teleportar pro lado puto lá, Eu fiquei perdidão, ó, eu falei, aí não, aí, hum, não, 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 é porque tá transmitindo pro, a live tá sendo transmitida pro Facebook, pro YouTube, e pra buia, mano, eu ia transmitir pra Twitch, Só que, aí, hum, não, 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 se eu não me lembrar, não tem um vizinho meu que pô no Wi-Fi, O bichinho tá comendo wi-fi mesmo Depois vou até dar uma olhada no histórico desse roteador aí A parada tá meio estranha O cara tá comendo meu wi-fi E eu tô aqui mofando, tentando passar uma live E o bagulho tá caindo Aí nem complica não Deixa eu compartilhar essa live Só deixa eu compartilhar essa live aqui, troca Calma aí Como? Vou compartilhar aqui pra... Deixa eu ir lá ver se foi Ah, troca não foi não Ah, aí tá de troia comigo Deixa eu logo... Tacar o linkzão copiado Tá logo o linkzão copiado Pronto Tá aí, ó, tá aí Tá aí, tá aí, tá lá, tá aqui É isso Voltar pro Free Fire aqui Já vou abrir a tela pra vocês Porque, mano O bagulho me cai três vezes Aí não dá Aí, aí, aí Complica Ó, notificação ainda A beck não tá gravando Eu acho que se eu dou não perturba Ah, não, tá aqui Calma aí, troca Foi, voltei já pro Free Firezinho Aquelas coisas, né, troca Eita Hum, não entendi por que que minha live com a outra revisa, não Deve ter algum Algum barriga de moela aí Que tá fazendo merda aqui na minha live Olha lá, ó, vai cair de novo Ah, não Tá aí Mas caiu de novo, mesmo Ah, não, troca, caiu de novo Valeu Calma, voltou Esse aqui Toma, os caras ficam mandando Os caras ficam mandando mensagem mesmo Aí não dá Mano, além de cair Eu vou ter que esperar Porque a qualidade Caiu toda aí, ó Já não tinha qualidade O bagulho ainda caiu de novo Aí não dá, mano Já não tinha qualidade O bagulho caiu de novo Não, tá vendo Não, tá vendo notificação Tá aqui Tá ligado Inspirar só pra Contar uma parada ali, né De pegar E tal Isso e aquilo Dá uma Dá uma inspirada Dá uma inspirada Deixa eu ver quem que tá aqui Pra nós jogar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Salve, Miguel Rezende Eita Esse aí Esse aí é apeludo Foi comprar Difficard comigo Quase que nós não achamos Difficard Menininha Aulas Menininha Aulas Aí o menininha Nem capudo não, né Vai brincando Eita Eita Isso aí Tá com doidinho É isso aí Amigo Opa O cara Vem aí Pá Ah Vou meter o pé Também Vou jogar Solo Faz mal não Tá voltando ali Já o A baixa qualidade Do jogo Tá travando Mano Se a de vocês Estiver travando Vocês vê Se ela tá Dando atraso Porque aí Vocês vai E adianta Ela um bocado Entendeu Vocês dão Uma adiantada Ó lá Tá com 13 segundos De atraso Que você Adianta Ela Ali Só dá uma adiantada Nela aqui E tal É porque É mal Oçada É isso Essa parada De atraso Tudo bem Aí complica Aí complica Aí complica Aí complica O cara foi Na maior tranquilidade Papou Minha kill Mas Tá de boa Esse bagulho De papá kill Não é maneiro Não Papá kill De seus amigos Papá kill De ninguém Não Não é maneiro Não Não é maneiro Mes Papá kill Não Trouxe Não é maneiro 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 Você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ui. Nota. Tchau. 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu fiquei sozinho agora vai dar um troco ó famoso e Eita ai esse 12,47 no cranio nem doeu nem doeu agora eu tomo ela quiseram vocês vão esperar o relar um kit do safário estão pensando que a trocação é assim ai 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 não dá ai não dá olha o menino e toma e ai ai olha a câmera bugada A câmera tá lá no joelho do boneco Volta, filha Levanta Aí, né Ah, agora voltou, não Ah, voltou, sim Esse bugadão é meio duro Ó, os caras tudo de plataforma Tem um cara aqui na frente Já foi Vou passar aqui É isso aí, troca Nunca vai de bocão Mano, na moral Nem sabia que aquele cara tava ali, mano Mano, nem sabia que aquele cara tava ali Será um, será um Tem um cara aqui falando que... Que eu não sabia onde é que eu sabia que o cara tava ali Nem, nem tinha me ligado Hum, nem tinha me ligado que o cara tava lá Ai, ai Double kill Pô, na moral minha Aquele cara tava lá Ou aquele cara não tava Se aquele cara tava lá Se aquele cara não tava Ai, troca, os caras tá tudo lá no meio Os caras tá tudo lá no meio Ah, não Ah, não Aí, não Aí, não É um menininho Toma Aí, é samurai Ainda eu vou me perguntar se o dia tá bom Não, mano, tá Tá bom demais Olha aí como é que o meu dia tá bom No kill Mas aí, isso é só porque tá bugando Bagulho nenhum Hum... 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 Obrigado.